Eu lembro até hoje quando eu recebi a notícia, o meu irmão que me deu a notícia que o pessoal do RH tinha ligado lá para a outra casa que eu morava ainda, para dizer que tinha saído no edital o meu nome e que eu devia comparecer até a universidade. Meu nome é Fernanda Tasqueto, eu trabalho há nove anos e meio na Biblioteca Setorial no Centro de Educação, fiz o concurso da universidade em 2013 e fui chamada em 2005. Na verdade foi um choque, eu não esperava. Aí depois a recepção também foi complicada porque eu sou a primeira servidora cega da universidade e eu lembro até hoje das palavras do pró-reitor, ele disse, olha, a gente não sabe direito como te encaixar, em que se torta e colocar, porque tu é o primeiro caso da universidade. E eu disse, bom, eu também nunca fui servidora pública, então a gente aprende junto, vamos ver como que a gente pode trabalhar junto e crescer, na verdade. Eu achei que foi um crescimento muito grande para mim ter ido para a universidade profissionalmente e pessoalmente. Eu tenho uma doença degenerativa na retina, que o nome é retinose pigmentar, e a partir dos meus 12 anos por aí ela começou a se manifestar e eu comecei a perder a visão gradativamente. Começou a se manifestar muito assim durante a adolescência mesmo, né? Eu comecei a perceber que eu já não via mais a fisionomia das pessoas, não conseguia mais definir as cores, né? E aí, digamos assim, eu comecei a tomar consciência do que estava acontecendo. Foi uma fase, assim, bem complicada, porque foi junto com a adolescência, né? E aí descobrir que eu ia ficar cega justamente nesse momento não foi muito legal. Eu sempre tive esperança que eu não ia ficar cega, na verdade. E aí, com o passar do tempo, as coisas foram se definindo e aconteceu isso, né? Só que quando aconteceu, eu acredito assim que eu já estava em outro momento da minha vida, bem mais madura, para ter a aceitação do que estava acontecendo, né? O ensino fundamental foi bem tranquilo e no ensino médio, daí eu já comecei a ter um pouco mais de dificuldade. Então, para estudar, a mãe lia o conteúdo para mim, né? E naquela época, a gente gravava em fitas cassete o conteúdo também, para que eu pudesse escutar quantas vezes fosse necessário. Quando eu fiz a graduação e a minha especialização, aí já era outro momento, porque daí eu já trabalhava, assim, com o computador, né? A tecnologia já estava bem avançada. Então, eu consegui fazer toda a graduação e toda a especialização sozinha, né? Digamos assim, sem precisar do auxílio da leitura de outras pessoas, né? Ou do auxílio da mãe me ajudando para fazer algum outro tipo de atividade. Eu acabei o ensino médio e depois eu tentei vestibular na universidade e acabei não passando, porque eu já tinha muita dificuldade, assim, para ler, né? Eu demorava muito tempo para ler. E aí eu acabei por fazer o curso de massoterapia e durante muito tempo eu trabalhei como massoterapeuta, né? Aí, em 2003, apareceu a oportunidade do concurso para a universidade e aí eu estudei e fui aprovar. Em casa, eu procuro ser bem organizada, até porque a organização me dá, assim, independência, né? Então, por exemplo, o meu guarda-roupa é extremamente organizado, para que na hora que eu vá sair, eu consiga achar tudo que eu quero. Na cozinha, as coisas a gente sempre procura deixar no mesmo lugar, para que eu tenha agilidade em achar, né? Eu não posso ficar demorando tanto tempo para procurar as coisas. Então, a gente procura, assim, porta de armário, sempre que está fechada, né? Para evitar algum acidente. As cadeiras também a gente sempre procura deixar no mesmo lugar. Não deixamos muita coisa no corredor, para que eu não dê perigo de eu tropeçar. Mas, em ambientes, assim, que eu conheço, é muito tranquilo, até para me locomover. Para comprar roupa, eu estou sempre acompanhada da minha mãe, né? Mas sempre quem decide a compra sou eu, né? Então, como eu lembro muito das cores, assim, ainda, eu tenho essa noção do que combina com o quê, né? E aí eu procuro, assim, eu comprar peças que eu sei que vão ficar bem em mim, porque alguém já comentou que tal cor me favorece, ou que tal modelo me favorece. Então, eu já tenho muito essa noção, assim, de quando eu vou comprar roupa. E na hora de sair, assim, é muito tranquilo, porque eu já sei o que combina com o quê. Na hora de me maquiar, também, eu sempre passo um patozinho, passo corretivo, mas depois eu sempre acabo perguntando se não está borrado, alguma coisa assim, né? Hoje a tecnologia, ela está muito avançada. Então, nós temos, assim, leitores de tela, para os computadores, que fazem a leitura dos sistemas operacionais e dos aplicativos que a gente utiliza. Temos os celulares, que também contém esses leitores de telas, que dão acesso à agenda, dão acesso às mensagens, né? E a navegação na internet, também pelo celular, é possível, com a ajuda desse leitor de telas. E a gente tem, assim, aplicativos que fazem a leitura de rótulos de produtos, fazem escâner, né? O próprio celular já tem escâner, que tu vai ali, passa o escâner, e ele já lê para ti determinado texto, né? Sem falar de outras coisas, assim, que a gente tem, o próprio GPS, né? Que os cegos utilizam. A gente tem um bengala que vibra hoje para ter avisado de algum obstáculo. Então, a tecnologia está vindo, assim, para somar mesmo, para ter trazido independência. No meu setor de trabalho, assim, eu acredito que eu tenho muita sorte, né? Porque, além de ter encontrado colegas no meu setor de trabalho, eu fiz grandes amizades. E isso é muito bacana, né? Tu tem um ambiente de trabalho que tu sabe que tu pode contar com as pessoas e que elas não têm aquela obrigação de te ajudar, mas, sim, fazem porque querem mesmo, né? E essa relação se estende além do ambiente de trabalho também, né? Às vezes a gente se encontra fora de lá por amizade mesmo. E eu me considero, assim, uma pessoa muito abençoada, porque amigos, eu tenho muitos amigos, assim, né? Muitos mesmo, tanto que eu tenho vários grupos diferentes de amigos, né? De várias idades, de vários locais. Eu me considero muito abençoada, assim, por causa disso. A família, assim, são grandes incentivadores, né? O meu irmão também é cego e eu segui, assim, um pouco os passos dele, até por ele ser mais velho do que eu. Ele também fez concurso público, né? E a gente se dá, justamente pela deficiência, assim, a gente procura se ajudar, né? E são grandes incentivadores. A minha mãe, principalmente, ela sempre me cobrou muito essa questão do estudo, né? Então, enquanto eu não fui fazer a graduação, enquanto eu não terminei a especialização, ela não se aquietou. Ela me cobrava muito isso, né? Eu acredito, assim, que os nossos valores são diferentes, né? Essa questão do físico é muito forte. Então, para as pessoas videntes, né? Que a gente chama, que é quem enxerga, são atraídos realmente pelo físico da pessoa. E eu que não enxergo, existem outras coisas que precisam me atrair, né? Não vai ser o físico da pessoa. Eu nunca namorei com uma pessoa cega. Meus namorados sempre foram videntes. E sempre foram relacionamentos tranquilos, assim. E, claro, que são pessoas que geralmente são mais sensíveis, né? Que têm um entendimento, assim, e tal. Mas sempre foi muito tranquilo, assim. Eu nunca me achei menos mulher por ter uma deficiência. Quando eu começo a me relacionar com uma pessoa, ou a pessoa me interessa, vamos dizer assim, eu procuro analisar bastante as atitudes da pessoa. O que a pessoa pensa, as atitudes dela comigo, né? Se é um querido, se é um fofo. E isso vale muito mais do que saber se é alto, se é baixo, se é moreno, se é loiro, né? E analiso bastante, assim, o caráter. Eu sou muito correta. E, assim, pra me atrair, eu tenho que já bater com a pessoa e já perceber que ele também é assim. Geralmente eu acordo todos os dias às 6h20, né? E tenho um amanhecer, digamos assim, normal, como de qualquer pessoa. Sou exigente, assim, pra escolher a roupa pra vir pra cá, porque eu acredito que tu tem que ter uma roupa que tu saiba que tu vai estar bem vestido no teu lugar do trabalho, né? Pego a van 715 pra vir pra cá. Chego aqui em torno de 8 horas e é normal. Chego, já abro o sistema, né? Bato o ponto, já abro o sistema. E fico, geralmente, até uma hora. E uma vez na semana eu fico durante todo o dia e volto só às 19h pra casa pra fazer a compensação do horário. Os dias que eu retorno pra casa, eu chego em torno de 15h pras 2h, quando eu não fico aqui. Aí, à tarde, eu sempre tenho outras coisas pra fazer, né? Faço esteira, vou em algum lugar com a mãe ou tenho algum programa com amigos. Eu também leio muito, leio bastante. Procuro estar sempre inteirada quanto ao que está acontecendo no mundo. Então, eu acesso vários sites, assim, de notícias e gosto de literatura em geral. Estou lendo computadora. Sim, lendo computadora. E quando tem alguma notícia, assim, ó, que geralmente não... Saio no jornal e eu não consegui acessar na internet, aí a mãe lê pra mim. Mas como eu acesso o jornal pela internet, praticamente tá tudo ali, né? À noite também eu costumo sair bastante com amigos, né? E vou em vários lugares, assim. Não saio todas as noites, mas durante a semana, assim, sempre tem alguma coisa pra fazer. Tem a plaquinha que avisa, enfim, que eu nem enxergo. E os alunos, assim, eles são... Claro que não dá pra generalizar, né? Mas a maior parte, a maioria, assim, a maior parte dos usuários aqui da biblioteca, eles são muito abertos, assim, pra gente conviver, pra eu atender e tal, né? Eles são, geralmente, bem educados, bem simpáticos, bem atenciosos, né? Um que o outro, assim, que às vezes não percebem, que eu não enxergo. E aí, acabam eles mesmos ficando constrangidos depois que isso acontece, né? Mas é muito bacana, assim, porque eles demonstram curiosidade de ver como que funciona o computador. Às vezes eles pedem pra escutar o que o leitor de tela está lendo pra mim, como que funciona. E desperta curiosidade, assim, de uma maneira geral, né? Alguns fazem perguntas até pessoais, né? E como é que a gente tem os cursos de pedagogia e educação especial, e eu acho que isso é bem construtivo, né? Essa convivência, porque eles vão se deparar com alunos especiais, né? Então eles têm a oportunidade de ter contato comigo e aprender um pouquinho, assim, como que funciona, né? Como que eu trabalho, como que eu vivo. E pra eles é uma construção do conhecimento também, né? Eu acho que, de alguma maneira, eu acabo colaborando, assim. Ontem eu participei de uma aula no quarto semestre do curso de educação especial com a professora Josefa Pereira, né? E eu e a professora Josefa a gente já tem uma parceria, assim, aqui na universidade. Ela sempre me convida pra eu participar das aulas dela e acaba sendo uma grande diversão. Porque eu sou uma pessoa, assim, muito aberta a responder, né? Todas as curiosidades, assim, dos alunos. Então, ontem foram feitas várias perguntas, né? Pelos alunos. E a aula acabou sendo muito, muito, assim, muito divertida e foi muito construtiva, assim. Foi muito proveitosa, né? Porque, às vezes, tem a teoria do livro. Tá escrito no livro. Mas e como que é isso na prática? Como que funciona isso na prática? E os alunos, eles têm curiosidade, realmente, de saber, né? E algumas meninas ficaram encabuladas de fazer algumas perguntas e tal e depois acabaram fazendo. E eu acho que eu tenho um jeito, assim, um pouco divertido também, né? De contar as coisas que acontecem comigo no dia a dia. E foi, acabou sendo, assim, uma grande diversão. É uma dinâmica que a gente faz na aula. A gente sempre começa dizendo que eu vou fazer uma fala. E eu nunca faço a fala porque acaba se tornando um bate-papo, na verdade, né? Porque as pessoas, elas têm aquela noção, assim, uma pessoa com deficiência é triste. Uma pessoa com deficiência não tem vida social, né? E eu, quando eu faço os meus relatos, assim, claro que eu tenho os meus momentos também que eu não tô 100% bem, né? Ninguém nunca tá 100% bem, assim. Tu tem os momentos que, ou tu quer ficar quieta, ou tu quer ficar sozinha, né? Ou tu não tá tão bem-humorada naquele dia. Mas, geralmente, quando eu vou fazer algum relato, né? Eu procuro, assim, demonstrar esse lado, que, meu Deus, não é uma vida triste, não é uma vida só de sofrimento, né? E as pessoas acabam se surpreendendo. Poxa, mas tu é cega e como que tu não é triste? Né? Tu tinha que ser. Tu não enxerga. É o fim do mundo não enxergar. E eu acho que as pessoas se surpreendem que sim. Eu me sinto motivada pra vir pra cá porque eu me sinto útil vindo. Eu sei que eu colaboro, né? Eu sei que eu faço parte de um grupo de pessoas que faz com que a biblioteca funcione, que faz com que a universidade funcione. Isso é gratificante. Qualquer pessoa, assim, que eu acredito que seja realizada profissionalmente, ela se sente assim. Eu sei que eu falo, né? Eu sei que eu falo, né?